Já estou de volta para falar um pouquinho sobre economia, porque o índice de preços ao consumidor geral de janeiro registrou alta de 0,54%. O aumento impulsionado pela inflação reflete diretamente no preço dos legumes e também de alguns grãos. Com isso, o consumidor precisa encontrar alternativas para conseguir economizar na hora da compra. Na hora de ir às compras no supermercado, o consumidor já percebeu que o preço de alguns produtos está mais caro, principalmente no setor de hortifrute. Eu achei que a batata subiu bem, o tomate continua, cebola, itens que não tem como a gente ficar sem. Frutas, principalmente legumes e a parte de verdura é muito alto o preço. E aumentou mesmo. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,42% em janeiro. Já a inflação acumulada dos últimos 12 meses ficou em 4,51%, índices que interferem no valor cobrado pelos itens. Perfeitamente normal e esperado. Esse índice, ele tem essa variação. Então, o Banco Central espera uma inflação de 3,64%. Então, esse 0,42% está dentro da meta do Banco Central. Então, é importante o Banco Central vai analisando mensalmente esse indicador, de forma que ele tem políticas que ele consegue fazer que tendem a desinflacionar a moeda ou inflacionar, caso seja necessário também. O maior impacto foi sentido no setor de alimentos. Segundo os pesquisadores, as altas temperaturas e as fortes chuvas em algumas regiões do país impactaram diretamente no preço de alguns produtos. A cenoura, por exemplo, registrou alta de quase 44%. A batata inglesa, 29%. Já o preço do feijão carioca subiu quase 10%. E do arroz, mais de 6%. As frutas também não ficaram de fora, com aumento de cerca de 5%. Diante do atual cenário econômico, a população precisa buscar alternativas para compensar a alta nos preços. As pessoas, de forma geral, precisam ter esse conhecimento de que os preços vão subir, certo? Seja porque o dólar aumentou, seja porque teve falta de chuva, seja porque qualquer ocasião, os preços tendem a aumentar. E elas precisam buscar formas de economizar dentro do orçamento familiar, assim como também gerar mais renda, renda extra ao longo dos anos. A Andréia consome muitos legumes e frutas e, para economizar, está trocando os itens mais caros pelos mais em conta. O que dá, a gente vai substituindo, né? Alguns legumes, algumas verduras. E, às vezes, a gente acaba tendo que comprar realmente o que está em alta, né? Tipo a batata, né? Que está baratinho agora. Cenoura, que é uma coisa tão simples. Mas, às vezes, dá para substituir, tipo, por uma batata doce, por um outro legumes.